Olá, você está no canal BergTV. Hoje vamos jogar esse modo chamado Break In, eu acho que é assim que se fala. Onde é basicamente parecido com aquele filme Uma Noite de Crime. Parece que invasores tentarão invadir a minha casa, que tem várias pessoas dentro, não sou só eu, tem outros jogadores. E a gente vai ter que se defender dos invasores, é isso. Eu, como excelente cão de guarda que eu sou, eu espero que eu me saia bem nessa. Então já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, estamos em rumo a 1 milhão de inscritos. Então é isso, vamos jogar esse jogo. Bom, parece que eu tenho duas opções logo de cara, ser uma criança ou ser um adulto. E parece que o adulto tem que proteger os outros jogadores, então com certeza eu vou ser a criança. Urso de pelúcia, o furtivo, o faminto... Eu vou ser o furtivo, não dá bom ser o faminto numa situação dessa. Eu sou literalmente o Baby Dog. Olha que fofo, mas meu Deus, olha o tamanho dessa cabeça. Tá meio desproporcional isso aqui. Tá, eu acho que eu tenho que entrar nesse ônibus que tá todo mundo aqui. Meu Deus, eu vou cair do ônibus, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Sentei. Tá, eu acho que a gente tá indo pra casa que vai ser invadida agora, então é melhor eu me preparar. Eu acho que é o primeiro jogo que eu jogo que tem uma história interessante, então vamos ver. Ok, eu sou uma das crianças, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Olá, bem-vindo à sua nova casa. Minha não, é de todo mundo aqui, olha o tanto de gente, cara. Há salgadinhos escondidos por aí, eles recuperam a sua energia. Ah, então eu tenho que procurar salgadinhos. Explore a casa. Dá pra interagir, dá pra abrir as coisas. Você não pode dormir agora. Como assim eu não posso dormir agora, cara? A casa tá prestes a ser invadida e eu não posso nem tirar a minha última soneca. Como assim? Oh, oh, olha pra lá, sai fora. Meu Deus. Ah, uma maçã. Não é salgadinho, mas é uma maçã. Dá pra comer? Dá pra comer. Afonso destrancou a porta do porão. Ah, não. É aí que começa. É aí que começa a dar ruim. Quando um curioso vai lá e abre o porão. Ninguém pediu pra abrir o porão, cara. Dinheiro? Não dá pra comer dinheiro. Eu sou uma criança, o que eu vou fazer com o dinheiro? Tá, vamos explorar o resto da casa. Eu acho que eu não explorei muito bem lá embaixo ainda. Uma maçã. Outra maçã. Eu vou comer, ué. Um quadro de gato. Será que tem um gato aqui? Oh, oh, oh. Pera. Porque apagou tudo. Tá chovendo. Sente-se. O jantar está pronto. Estará pronto em breve. Ok, vamos sentar. Só a minha cabecinha aqui. Mas eu não quero me sentar. Eu sou rebelde. Eu não vou sentar. Será que alguém briga comigo? Cadê os adultos dessa casa? Ah, eu tenho um urso. Clique para ficar invisível. Ah, por isso que eu sou furtivo. Alguém está na porta. Abri-la. Abre. Alguém abre. Mas isso é coisa de adulto. Entregador de pizza? Será que é uma boa abrir para o entregador de pizza? Ele é só entregador de pizza. Eu acho que ele não vai fazer nenhum mal. Deixa eu pegar a minha pizza. Pega. Ah, agora sim. Pronto. Eu já comi toda a pizza. Ai, começou. Começou. Agora começou a dar ruim. Agora começou a dar ruim. Quando apaga a luz... Ah, não. Começou. 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 Eu preciso ficar perto de um adulto. Chega de procurar só o gadinho. Aqui. Aqui. Está todo mundo aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Nada vai me acontecer aqui. Aqui eu estou protegido. Meu Deus. As notícias. Não, não. Não liga nas notícias. Ai, meu Deus. Calma. O que vai aparecer? Por que está piscando? Meu Deus. Começou. É os caras que invadem as casas. Meu Deus. Tranca tudo. Tranca tudo. Eles vão entrar. Eu devia ter colocado para ser adulto assim. Eu trancaria tudo logo de cara. Eu acho que sendo criança eu não consigo fazer nada. Eles estão de máscaras, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tranca tudo. Tranca tudo. Tranca tudo. Vê se está trancado. Está trancado. Eu acho que está trancado. Espero que não seja algo preocupante. Com certeza é algo preocupante. O porão. Será que eu vou no porão? Nossa. Está tudo escuro. Calma. Volta, volta, volta. Volta. Isso. Eu não vou no porão. Está tudo escuro. Eu não vou no porão sozinho. Com certeza não. Aqui é o único lugar. É hora de dormir. Dormir e dar energia. Eu não vou dormir não, cara. A casa está prestes a ser invadida. Por que eu iria dormir? Eu vou me esconder aqui na toca dos ratos. Meu Deus. Será que tem alguém dormindo? Se tiver alguém dormindo, eu durmo junto. Senão eu não vou dormir sozinho, não. Aqui. Eu vou dormir aqui. Isso é a cama de outra pessoa. Cadê minha cama? Ah, ali. Está verde. Oh, 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 oh. O que aconteceu agora? Um barulho. Você perdeu muita energia por não ter dormido. Você que fechou a porta e não deixou eu dormir, jogo. Abre. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente. Gente. Eu estou sozinho. Abre a porta. Eu quero dormir. Ai, meu Deus. O que eu faço? 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 Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar aqui. Porque eu estou me cagando de medo. A luz acendeu. Amanheceu. Como é que abre a porta? Eu quero... Ah, agora não dá mais para dormir. Alguém atacou a noite e todos sobreviveram. Ainda bem que eu não estava lá para ver. Agora a porta abre. Agora que o jogo não vai deixar eu dormir. Quer ver? Eles estão vindo. Não podemos deixar outro ataque acontecer. Vai acontecer, cara. Você não pode dormir. Está vendo? Eu queria dormir. Ele não deixou. Ah, eu tenho madeira. Eu posso fazer barricada. Pelo menos eu posso fazer alguma coisa. Olha! A janela quebrada. Deixa eu pôr isso aqui. Espera. Deixa eu pegar mais. Eu espero que não tenha outro ataque, cara. Será que os adultos viram o ataque acontecer? E só as crianças que não ficaram sabendo de nada? Pronto. Eu acho que está bem fechada. Só para garantir. Oh, oh. Ela não fechou direito. Aí a casa é invadida. A culpa é das crianças. Está vendo? Não adianta ser um adulto se você não tem responsabilidade. Ah, e eu tenho esse poder de ficar invisível, cara. Isso é muito bom. Deixa eu pegar mais madeiras. Vai que tem algum lugar aí. Aí, está vendo? O pessoal não fecha os lugares direito. Você fez um trabalho aceitável em proteger a casa? Aceitável? Eu fiz mais do que aceitável, cara. Eu vou chamar essa versão de Baby Dog ou Baby Bag. Obrigado pela pizza. Até mais. Apagou a luz. Será que foi porque eu mexi no quadro? Corre, 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 corre. Cadê os adultos? Só tem crianças aqui. Não são suficientes. Quem fechou essa janela, meu Deus? Fechou tudo errado. Vamos para os quartos dormir. Eu vou, eu vou com muito prazer. Não tem nada protegendo ali, cara. Quem foi que fez aquela barricada? Fez muito mal feita. Corre, 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 corre. Não, não tranca a porta, quarto. Muito obrigado. Deixa eu ver. Nossa, olha eles lá, gente. Olha eles lá. Olha eles. E agora, e agora, e agora? Eu tô muito assustado, cara. Eu tô muito assustado. E, e, e muito fofinho. Ai. Ai, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai, ai, são eles. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Tô invisível, tô invisível. O que que eu faço? O que que eu faço? A porta tá fechada. Socorro. Eu vou me esconder aqui atrás. Eu vou me esconder aqui atrás. Tomara que eles não me vejam. Tomara que eles não me vejam. Deu bom? Deu certo? Deu certo? Meu Deus, deu certo. Nossa, eles quebraram esse vidro. Por que tinha que invadir justo o meu quarto? Eles atacaram o quarto verde. Justo o meu. Eles só atacaram o meu quarto, cara. Mas ainda bem que eu fui rápido o suficiente e me escondi atrás da cama. Eu reforcei o quarto dos outros, que é uma beleza. Mas o meu não ficou tão protegido. Cadê as barricadas pra consertar os quartos? Nossa, quebraram outra janela aqui, cara. A porta do porão ficou aberta. Eu acho que alguém malvado ainda está lá embaixo. Quem é o louco que vai descer lá? Eu com certeza não vou descer. Eles parecem gigantes. Gigantes. Ai, ai, eles estão ali. Ele está ali. Vocês viram, vocês viram. Corre, corre, corre. Quem é esse cara, cara? Eu estou escondido, eu estou escondido. Nada pode me pegar aqui. Nada pode me pegar aqui. Está eu e o maluquinho aqui. É a gente que está escondido. Deixa eu ver se está tudo bem. Ai, ele ainda está ali, ele ainda está ali. Corre. Se esconde, se esconde. Ah, eu tenho o meu urso que me deixa invisível. Eu vou ver ele. Eu estou invisível. Ele está indo para o meu quarto. Ele está indo para o meu quarto. Eu estou invisível. Será? Ai, acabou a invisibilidade. Ai. Será que ele me viu? Ele não me viu. Ele subiu as escadas. Eu vi. Corra para o porão. O que eu vou fazer no porão, cara? Tá, eu vou correr para o porão porque o jogo mandou. Mas eu não quero ir para o porão. Eu vou contra a minha vontade. O que tem no porão? Tem um gato no porão? Eu não gosto de gato. Ai, ele me arranhou. Deixa essa maçã para mim. Deixa essa maçã para mim. Ah, agora eu tenho um martelo. Ah, agora eu vou pegar esse cara. Venha, venha que agora eu tenho uma marreta. Oh, oh. Trancaram as crianças aqui no porão, cara. Por que trancaram a gente aqui? A gente pode ajudar. Eu tenho um martelo. Pode entrar, pode entrar. Venha. Venha que eu tenho um martelo. E ele tem o taco de beisebol. Venha. Eu e o Gabriel, o Polofi e esse gato. Ai, ai, ai. Socorro, socorro. Gato, me protege, me protege. Corre. Bate, 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 bate. Ai, vai, Gabriel. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Conseguimos. Ai, ai, tem outro, tem outro. Corre, corre, corre. Ai, socorro. Socorro, socorro, socorro. Bate. Esse é mais forte, é maior. Sei lá. Corre. Bate, bate. Vai, vai. O gato não ajuda. O gato está só olhando. É por isso que eu não gosto de gatos. Bate, bate, bate. Conseguimos. Meu Deus, tem outro. Cadê os adultos dessa casa? Dinheiro. Meu Deus. Fica aí, Gabriel. Fica aí, Gabriel. Eu vou pegar aquela arma maior. Ai, não dá. Vem, eu vou te ajudar. Vem. Toma, toma, toma. Ah! Minha cabeça. Eu virei um fantasma. Perdemos. A gente perdeu. Quer dizer, eu perdi, eu virei um fantasma. Não deu bom ser criança nesse jogo, cara. Eu espero que o Gabriel, ao menos, tenha sobrevivido. A gente enfrentou três dos grandões sozinhos. Isso porque trancaram a gente no porão. Não deviam ter feito isso, cara. Ninguém protegeu a gente. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou voltar nesse jogo, dessa vez adulto. E vou proteger as outras crianças. E não vou deixar ninguém ficar sozinho no porão. E eu vou sobreviver à noite de crime. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like para eu saber que vocês gostaram. E assim eu trago a parte 2. E como eu disse, dessa vez sendo o adulto. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 1 milhão de inscritos. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.